Começando aqui mais um vídeo em que você inscrito pergunta e eu tento responder da melhor maneira possível Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que você vai ficar por dentro de tudo Sobre dieta, treino, suplementos e como sempre, sem lero lero Se você quer participar desse quadro, me segue lá no Instagram porque eu faço as enquetes lá nos stories e todo mundo manda perguntas E se você gosta de vídeo informativo, deixa o like aqui também que isso ajuda demais e não custa nada Não vai quebrar a tela do seu celular, não vai tragar seu mouse e ajuda de verdade no crescimento do canal A gente já tá batendo em quase 200 mil inscritos e vamos buscar os 300 mil aí até o final do ano Já vou ser bem sincero com vocês aqui, eu separei um monte de perguntas Mas eu não sei se vai dar pra responder todas porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então bora lá Primeira pergunta aqui vai do Victor Santos Underline 08 Perdeu muito peso desde que parou de treinar? Eu já perdi aí 4 quilos E hoje tá enterando aí 9 dias que eu não treino Nossa, que bosta Então cara, é uma quantidade normal Teve outras perguntas aqui também perguntando assim Como é que tá a sua dieta nessa fase de recuperação e tudo mais? Então já vou esclarecer tudo aqui Eu estou em manutenção, muito provavelmente Então eu tô comendo aí basicamente 2.900 calorias Tô comendo aí cerca de 200 gramas de proteína, 70 de gordura e o resto de carboidrato Aí você pensa assim, mas se você tá em manutenção como é que seu peso caiu? É simples O que faz o seu corpo ficar mais pesado quando você está treinando É o fato de você estar o tempo todo fazendo ressíntese de glicogênio O que é glicogênio? É glicose, ou seja, açúcar dentro do músculo pra você utilizar como fonte de energia no treino Então quando você tá treinando, você naturalmente fica mais pesado Isso é normal Todo mundo que é iniciante e começa a treinar É muito comum a pessoa ganhar muito peso rápido Por quê? Porque quando o corpo começa a perceber que ele tem aí Que tá fazendo reposição de glicogênio e tal Você aumenta seu peso E o seu corpo acaba puxando mais água pra dentro do músculo É a retenção boa que a gente fala Então, quando você para de treinar Você para de dar esse estímulo pro corpo Então seu corpo não fica mais produzindo glicogênio Ou seja, o glicogênio que ficava armazenado dentro do músculo Vai indo embora E, pra quem não sabe Uma molécula de glicogênio agrupa aí 3.6 moléculas de água Você vai perdendo glicogênio e água junto Entendeu? Então você vai ficando com a aparência mais murcha Ou seja, você vai ficando cada vez mais flat Cada vez mais flácido Isso é normal Tanto é que é normal também Pessoas que fazem dieta low carb e tudo mais Ficarem flácidos e tudo mais Por quê? Porque não tem glicogênio Ou seja, não tem carboidrato A pessoa não faz recinto de glicogênio Ou seja, tem muito pouco carboidrato Então por mais que a pessoa emagreça Ela fica sempre murcha e flácida Entendeu? Respondi todas as perguntas aí relativas A quem manteve muita pergunta Perguntando como é que tá o pó cirúrgico É basicamente isso E eu estou cumprindo as orientações do Coach Rubens De ingerir bastante aqui, ó Tem lá no Oficial Farma Vitamina C Tá? Ele também falou pra mim Vitamina D, cara É uma coisa que é fundamental Ajuda, cara Vitamina D é praticamente um hormônio, tá? Nem era pra ser considerada uma vitamina E ela ajuda em tudo, cara E Vitamina C Ajuda aí na produção do nosso corpo de colágeno Pra quem tá em recuperação Seu corpo produzir colágeno é muito bom Tem um vídeo meu Coach Rubens não me recomendou consumir colágeno Ele sabe disso Tem um vídeo meu também Que eu fiz só sobre colágeno Então se você não viu esse vídeo Tá no card passando aqui em cima Tudo sobre colágeno Pra você ver que não vale a pena você Comprar colágeno Que não serve pra nada Então só pra complementar aqui Tá vendo aqui, ó Como vai fazer pra não perder tanta massa Nesse tempo de recuperação? Cara, é impossível, tá? Léo Jô Prado perguntou isso Mas isso aqui não tô perdendo músculo, gente É só glicogênio e água Tanto é que vocês vão ver Quando eu voltar Com duas semanas Eu já vou estar exatamente igual eu tava Quando eu parei Ó, aqui tem uma pergunta aqui Do Soares Qual treino você indica pra 3 vezes por semana E qual pra 5 vezes? Obrigado desde já Então, ó Soares, Felipe O negócio é o seguinte, cara Se você for treinar 3 vezes por semana Eu faria um treino ABC Que você treina todos os músculos do corpo Ou seja, por exemplo Peito e tríceps Bíceps e costas Perna e ombro Por exemplo Só pra você pegar tudo Aí abdômen Abdômen você coloca em dois treinos aí Só pra você treinar o corpo inteiro Aí ele perguntou assim E 5 vezes? 5 vezes o que eu faria? A mesma coisa, tá? Só que eu colocaria aí Um dia a mais Pra você treinar O seu músculo Que você tem Os seus pontos fracos, entendeu? Então você divide de maneira melhor Ah, tá muito complicado Eu sei que tá complicado Não dá pra explicar tudo nesse vídeo aqui Senão eu ia ficar muito extenso Então tem um vídeo meu aqui Que chama Como dividir o seu treino Tá no card aqui em cima E que eu faço passo a passo disso Também tem uns vídeos aqui no meu canal Com o Leandro Twin Vale muito a pena você assistir E assim São vídeos longos e tal Mas que explica bem detalhado O que você tem que fazer Beleza? É, agora vem aqui Da K-Underline Musa sem frescura Olha Testosterona gel É considerado bomba E pode converter em estrogênio? Cara, sim A testosterona em gel Ela realmente é absorvida pelo corpo É claro que não é a mesma coisa Que você tomar uma injeção Com cipionate de testosterona Ou durateston Ou sustanon Ou o que for É claro que não é a mesma coisa Mas ela vai aumentar sim É... A sua testosterona No seu corpo, tá? E outra coisa Se ela vai aumentar a sua testosterona Ela pode aromatizar sim Por quê? Qualquer desbalanço de testosterona Se tiver no corpo Vai aromatizar Então você tem que ver Com o médico e tal Qual que vai ser o O anti-aromatase Ou seja O recurso que vai utilizar É pra fazer com que Essa testosterona não seja Convertida em hormônio feminino Beleza? E é basicamente isso Ou seja Tem vários casos também De ginecomastia Causada por uso de DHEA Eu já fiz um vídeo aqui Só sobre o DHEA também Se procura aí DHEA é água argonóide Tem várias pessoas Que tiveram ginecomastia Por exemplo Por causa de pró-hormonal Tá? Eu esqueci um que tava Muito na moda, cara Deixa eu procurar aqui Inclusive tinha um pró-hormonal Que é muito famoso Por causar ginecomastia Eu esqueci o nome dele aqui Uma pergunta aqui Do Silas Rafael Underline Se pudesse indicar Um único vídeo Para se apresentar Para alguém Qual seria? Sem dúvida nenhuma Seria o vídeo aqui do canal Que chama Como montar a sua dieta O primeiro vídeo da série São cinco vídeos Vou até deixar passando Um casco em cima Por quê? Porque se a pessoa Assistir esses cinco vídeos Ela já tem como se fosse O pré-requisito Para entender Tudo que tem no canal Então a porta de entrada Do meu canal É esse vídeo Você assiste esses cinco vídeos Você começa a entender Sua mente já abre para suplementos Sobre tudo que tem aqui Entendeu? Agora se você não assiste Esses cinco vídeos Você fica perdido Muitas vezes eu posto Um vídeo aqui Por exemplo Falando específico De um suplemento E a pessoa fica boiando Por quê? Porque ela não entende nada De macronutriente Não entende nada de nada O primeiro vídeo Que todo mundo aqui Desse canal Deveria assistir É o vídeo Como montar a minha dieta Parte 1, 2, 3, 4, 5 Feito isso, cara Tudo que tiver aqui no canal Vai ficar muito mais fácil Ter entendido Rita Guedes Underline 88 Musculação para gordo É a mesma coisa, gente A musculação É para você construir Massa magra E quanto mais massa magra Você constrói Melhor é o seu metabolismo Mais você acelera ele Quando você faz musculação Você também acaba Deixando seu corpo Mais sensível A insulina Tem uma série de benefícios Entendeu? Então musculação, cara É universal Não interessa se você é gordo Ou se você é magro Você vai começar do começo Fazendo básico Fazendo exercícios simples Pedindo para o seu instrutor Na academia Colocar os exercícios básicos Que são o quê? Supino Levantamento terra Agachamento Estife Desenvolvimento Entendeu? Os exercícios básicos Todo mundo deveria fazer É, e aí, cara Você vai pegar E vai evoluindo Gradativamente Só que se você está Acima do peso O seu foco na alimentação Vai ser em perda de peso Então você pode acabar Tendo que fazer um aeróbico A mais ali e tal Só para te ajudar A perder peso E se você for magro demais O seu foco é em ganhar peso Entendeu? Mas a musculação Basicamente não muda nada Para os dois Entendeu? O tempo vai fazer Os dois chegarem onde quer Ou seja, o gordinho Ficar com o corpo mais atlético Ou seja, emagrecer E o que é magrelo demais Ficar com o corpo mais atlético também Os dois conseguem chegar No mesmo ponto Angélica Goulart 58 Olá Indique um pré-treino Porreta Cara Eu indico esse camarada aqui Psycólic Da Insane Labs Tem lá no site Lojamarundo.com Tem o cupom GO Que dá 10% de desconto Ele não é caro Ele é um dos mais baratos Que tem lá E é o pré-treino mais forte Que eu já tomei Tem até um aviso aqui em cima Para você não começar Com o scoop inteiro Ainda mais se for em jejum Se for em jejum Cara Ele é bem forte mesmo Eu praticamente passei mal A primeira vez que eu fui tomar Porque eu fui tomar um scoop Muito cheio E eu não me senti bem Ele é muito forte Ele dá muita disposição mesmo E assim Quando você está desanimado Cara Realmente ajuda Eu nunca Eu já fui para os Estados Unidos Já treinei com o Caio Lá a gente já tomou Diversos tipos de pré-treino Cara E mesmo assim Nenhum passou disso aqui Esse aqui é importado A loja Maromba Tem vários produtos importados Que você não acha no Brasil O site lá é confiável Beleza? Preconception É uma mulher parece né Faz vídeos direcionados Para mulheres também Aí que é esse tal Vou dar um recadinho Aqui para vocês mulheres Que é Eu já fiz um vídeo aqui Que chama só Musculação para mulheres Presta atenção queridas Eu tenho muito carinho Por vocês que me seguem Tem muita mulher Que segue meu canal e tal Mas aquelas mulheres Que seguem meu canal E praticam o que eu coloco no vídeo Tem resultado O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai conseguir mudar O seu eixo hormonal Você menstrua Você tem um monte de complicadores A mulher tem maior tendência A ter mais gordura Não interessa isso cara Então você que é mulher Você tem que entender Que você não consegue mudar Isso porque você é mulher A não ser que você faz Uma troca de sexo Começa a tomar só testosterona Mas enquanto você for mulher Naturalmente você vai ter Mais dificuldade para ganhar Massa magra Você vai ter mais facilidade Para ganhar gordura Isso é normal Não tem como você mudar isso Então É o que eu falo para todo mundo Um cara que começa Musculação com 40 anos Ou que começa com 15 Ou que começa com 25 Ou que começa com 30 Cara Não faz diferença Todos vão evoluir A diferença é a velocidade Da evolução É óbvio que um menino Com 16, 17 anos Vai ter muito mais evolução Na academia Do que uma pessoa Que está começando agora Com 35 Você não vai conseguir mudar A sua idade Entendeu? Você não vai conseguir mudar O seu sexo Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então Todos os vídeos aqui do canal São feitos para homens E para mulheres Todos É unissex É porque fica parecendo Que eu estou falando Só para homens Porque eu sou um homem Mas não é Igual por exemplo Dieto flexível Qual que é a meta de proteína 2 gramas por quilo Gordura 0,8 mais ou menos Por quilo Carboidrato Completa Cara isso é universal Entendeu? A única diferença É que você é mulher Então por exemplo Treino Geralmente as mulheres Querem ficar com a parte Inferior do corpo Melhor que a parte de cima Então por exemplo Tem até uma pergunta aqui também Sobre divisão de treino Para mulheres Cara Se eu fosse mulher Eu iria fazer a divisão Da seguinte forma Se eu puder treinar 5 vezes na semana Eu treinaria 3 vezes Membro inferior E 2 vezes Membro superior Como é que eu faria então? Vamos supor Começa na segunda No primeiro dia Eu faria um treino De agachamento Vários agachamentos e tal E focaria em quadríceps Beleza? Ou seja Eu treinaria agachamento E finalizaria com quadríceps Aí na terça Eu treinaria por exemplo Membros superiores Por exemplo Peito e costas Ou então peito e tríceps Exemplo E ombro também Porque não é a ênfase A mulher requerendo ou não Geralmente Que eu estou falando Na quarta-feira Eu faria mais exercícios Voltados para máquinas Exercícios mais Para glúteo Fazer abdominal Panturrilha Ou seja Focaria mais em máquinas São exercícios mais leves Aí na quinta Eu faria o que? O que não fez na terça De membros superiores Beleza? E na sexta-feira Eu faria também Mais agachamento Ou seja Faria agachamentos Tá? Então segunda-feira Eu foquei em quadríceps Eu acho que eu falei isso Segunda-feira Eu foquei em quadríceps Aí Eu faria na sexta-feira Agachamentos também Só que eu focaria em posterior Entendeu? Então ou seja Desse jeito cara Você descansando os dois dias Do final de semana Você vai ficar com a divisão bacana Ah eu posso treinar quatro vezes Cara Igual no começo do vídeo Eu indiquei um vídeo De como dividir o seu treino Beleza? Então O primeiro passo para a mulher É parar de achar Que os vídeos aqui são para homens Não é cara Quando eu falo de whey protein Glutamina Creatina De treino De dieta De tudo O conteúdo é unissex Então vocês tem que parar de achar Que só porque eu sou homem Eu estou falando só para homem Não é O conteúdo é universal É a mesma coisa Beleza? Matheus Carvalho Dá para ter uma rotina fitness De fato Tem que ter dinheiro? Cara Com certeza Inclusive eu Por exemplo A minha rotina fitness Cara Não tem nada de mais Eu como o que? Arroz Macarrão Batata Carne Ovo Frango É claro que a proteína é cara Todas as fontes de proteína Geralmente são mais caras Mas o ovo por exemplo é barato Albumina Albumina Um quilo de albumina na Growth É 59 reais Entendeu? Um quilo de albumina O gosto é dos melhores? Não O gosto lógico do Whey é melhor Mas o Whey é 75 Ou seja Você paga aí 25% a mais por causa do sabor Mas é uma proteína de excelente valor biológico Tanto quanto o Whey É a mesma coisa E frango também? É mais barato e tal Ovo? Então Cara Dá para ter uma rotina normal Fishing assim Sendo pobre sim Cara O negócio é você querer É tudo questão de prioridade Tem meme que rola na internet Por exemplo Academia 80 reais Caro Uma garrafa de vodka 80 reais na balada Barato Então eu acho que é questão de prioridade Eu trabalho cara Desde os 12 anos Trabalhei os 12 anos Eu era cobrador de telemensagem Nem existe isso mais Depois com 14 anos Trabalhei 2 anos de garçom Aí depois Trabalhei Dos 16 até os 18 anos Basicamente Eu fui menor aprendiz Na empresa da região aqui Depois fiz estágio nessa empresa Depois trabalhei no contabilidade Cara Então Não tem dessa de ser pobre Tá Eu estou falando de coração Eu sempre trabalhei Computador Meu primeiro computador que eu tive Eu comprei com meu dinheiro Videogame E tudo Foi com meu dinheiro Entendeu? Que eu trabalhei Só estou querendo dizer aqui Que esse negócio de Você falar que não tem condição De pagar uma academia Cara Você tem que refletir muito Tá Para falar um negócio desse Porque 80 reais por mês Você consegue fazer alguma coisa Para você tirar esse dinheiro Entendeu? Aí para comprar dieta Olha Sua casa Se você não mora sozinho Já deve ter arroz Feijão e tal Essas coisas Então se você fizer uma forcinha a mais Cara Você consegue comprar aí Frango por exemplo Consegue comprar carne moída Não precisa ser de primeira Pode ser de segunda Então dá sim para ser fiche Nem sendo pobre E é tudo uma questão de prioridade Beleza? Essa é a minha opinião E eu acho que se for refletir um pouquinho Isso se aplica para qualquer pessoa Você não precisa ficar fazendo aí Super waffle Com cobertura de whey Panqueca proteica Com não sei o que lá Calda de chocolate Proteica Isso aí cara É se você tiver tempo sobrando Eu mesmo não como isso Eu poderia comer isso? Poderia Mas eu não acho graça nenhuma É legal e tal Mas eu prefiro igual O que eu comi hoje? É Eu Agora o Lelo está me ajudando aqui também No canal Com a loja dele Baratosuplements.com.br Inclusive tem um cupom de desconto lá Que chama Gol também Que dá 10% de desconto E ele me manda Para reposar Barrinha de proteína Então hoje de manhã Por exemplo O que eu comi? Eu comi uma barra de proteína E bebi leite desnatado Isso tudo Se fosse olhar o preço Deve ter dado uns 4 reais Aí beleza Aí deu meu almoço O que foi meu almoço? 200 gramas de macarrão integral Pesado cru E uns 300 gramas De carne moída de segunda Né? Ou seja Não é caro Entendeu? E depois a noite O que vai ser minha refeição a noite? Vai ser de novo Macarrão integral E o resto do molho Que eu fiz com carne moída De segunda Entendeu? Então esse negócio De ser fitness é caro É tudo A pessoa está assim Tá? Se a pessoa abrir a mente dela Ela vê que é tudo É questão de prioridade Inclusive aqui Outra pergunta aqui Do Thiago Melo 17 Treino as alimentações de qualidade Sem uso de suplementação? Sim ou não? Sim cara Você não precisa de suplemento Para nada Eu já falo isso aqui No canal desde sempre Mas o suplemento Te dá praticidade Principalmente se você tiver Uma vida corrida E tiver condição de bancar Por exemplo O whey protein Acaba te ajudando A bater média de proteína Isso é óbvio Não estou querendo falar Que você tem que comprar proteína Mas agora Um suplemento Que eu acho Que todo mundo Deveria tomar é creatina Tem creatina aí De R$27 No site da Grof Então cara É basicamente isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Aqui não Deixa aqui no comentário Também o que você achou Se está ruim demais Se está bom Se tiver dúvida Também eu posso estar respondendo Porque agora é a primeira hora Que o vídeo posta Geralmente eu tento responder Todo mundo Porque eu não dou conta Mais de responder todo mundo É isso Tamo junto É nóis Falou Valeu E fui